Agora vamos a quarta parte, que é a recolocação da carne selada dentro do fundo e depois vamos equilibrar com um pouco de caldo de carne. Vamos lá então. Vamos lá. Carninha pra dentro. Perfeito. Mexi bem. Agora eu vou colocar um pouco de caldo, talvez precise de mais caldo. Nesse molho vai ferver por algumas horas. Estou vendo o filme de uma focaccia ali. Eu estou fazendo essa carne maravilhosa. Ela vai cozinhar por algumas horas e daí eu vou fatiar. E aí a gente vai a maçã. Tchau. Tchau.